E fala pessoal e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu queria minerar Eu sou o eu do futuro Não sou o eu que vocês vão ver mais pra frente Vocês vão saber que eu vou trocar porque lá embaixo não tem nada Embaixo não tem nada e quando aparecer as coisas quer dizer que sou do passado Ou sei lá como isso funciona É que eu vou falar um pouco do que aconteceu e porque o vídeo é pequeno Primeiro, deixa o seu like e se inscreva Por favor que isso vai me ajudar muito Só falta 3 inscritos pra me bater 100 inscritos Eba Eba mesmo Nós estamos quase chegando lá Então, eu estou aqui no início do vídeo porque Eu queria minerar e fui minerar Só que aí na caverna que eu fui eu morria muito e queria uma caverna mais pequena E fui pra outra Aí eu fui pra outra e nessa outra eu morri E renasci aqui no SPAW E sabe qual o problema de ter renascido aqui no SPAW? Porque eu não sei como voltar pra casa Vocês vão ver o próximo eu falando E falou-se e foi E deixa o seu like E se inscreva, não se esqueça O sol sejam bem-vindos Mas eu estou fazendo no início do vídeo Acostumei Foi mal É que eu morri e tive que sair Aí como eu estou reiniciando o vídeo agora Parece que tipo Aí eu fiz a abertura Mas fiz sem querer É como encaixar esse no outro pedaço E como eu morri eu voltei pra casa e andei Mais por perto da casa e achei essa caverna aqui Eu acho que ela tem futuro Vamos ver Pega esse pouco de carvão aqui Essa daqui tem futuro mesmo Olha lá Deixa eu pegar a tocha Agora sim Nossa Nossa Sniper Que dinheiro Caralho Para onde eu fui Para onde eu vou Deixa eu ir Não interessa Esse bicho Nossa Fui rápido agora Tá Fui rápido agora Eu vou Deixa eu ver aqui Tá eu tenho crédito Vamos fazer uma fornalha Vou esquentar exatamente o ferro Vou quebrar a fornalha E vou fazer um escudo Vou ter que fazer outro machado O machado é minha fonte O machado é a espada basicamente Se ele quebrar já Ué Cadê o machado Ah que caralho Entrei no discord sem querer Voltei É que eu aprecio a notificação E eu aprecio a notificação sem querer Raiou entrando no discord sem querer Mas então Fiz o escudo E vou pausar aqui Que eu tô com medo E voltei Vocês não devem ter percebido a diferença Porque eu deixei o telefone na mesma posição Talvez seja a fumaça Mas só isso mesmo E eu acho que eu coloquei o telefone aqui E eu acho que vai fazer um barulhinho Caralho Então Vambora Deixa eu comer uma cenoura Não sei se está alto demais Esse negócio de comer Vai ser B E eu não fiz um machado Caralho Um bebê zumbi E entra com a espada de pé Ah vai se lascar Onde eu nasci? Ah não Ah não Ah não Mil vezes Ah não É uma pessoa bem pequenininha Onde eu voltei? Gente Eu vou tentar voltar Se eu não conseguir É isso É pessoal Galerinha do Youtube Acabei de descobrir Que eu não sei voltar Não importa o que tu tente Porque eu fiz um monte de curva A não ser que eu consiga a esmeralda E troca aqueles carinha ali E o mapa deles Deve ficar no mesmo lugar Não tem como voltar Essa é a vida Essa é a vida E essa é a verdade Essa foi a primeira vez Que eu tentei morar longe do spawn Para valer Porque todas as vezes Que eu jogava no modo sobrevivência Eu redesirecionava o spawn Para a parte da casa Mas como eu estou jogando sério Com nenhuma série Eu deixei tudo normal Ah Não sei A minha cama estava lá Eu não quebrei ela Eu estou com outra cama aqui Que é a cama que eu uso Para quando eu vou explorar Ai 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 Acho que eu vou postar Só esses primeiros 5 minutos E a moral da história é Comecei o episódio Querendo minerar E fui minerar E não consegui minerar Ai eu fui para outra caverna Tentei minerar E nessa caverna morri E foi o que aconteceu lá A moral da história é Não confia na cama As vezes ela não funciona Para eu marcar a respawn E eu vou parando o vídeo por aqui Eu vou postar só esses 6 minutos 6 ou 7 Não sei E é isso Falou E fui E comenta ai Comente para a minha tristeza